Não sei, mano. Hoje eu acordei e falei. Eu vou jogar ranqueada de Mastery de ritmo fatal. E aí eu tô aqui. Mas é bom? Entendi. Ah, é bom. Dá pra fazer um estrago, mas sei lá. Tinha uns caras me pedindo uma vez lá no canal. Joga de ritmo, não sei o que, tá forte. Então vamos ver, né? Você quer gravar? Ah, eu não. Vou falar nada. Tá bom, então. Meu Deus do céu, a ficha não cai, né? O que foi? Nada não, esquece, esquece. Fala! Nada! Tá gravando? Tô. Você é doente. Você não fala logo. Otário. Não, mas sério, eu só vou... Na real, eu só vou jogar mesmo. Só jogar pra gravar. Pra gravar e pra testar, principalmente essa runa. E por que você não fez ainda? Tem cinco jogadores ali no mid, muito bom. Muito bom. Por que você não fez a intro? Porque hoje não tem intro. Roubaram a intro hoje. Eu não falo intro. Roubaram a intro. Sério, roubaram a intro. Ai, ai. É que morar no Rio de Janeiro tá foda. Os caras roubam tudo, roubaram a minha intro. Aí agora vai ter um monte de gente falando... Porra, ele morra no... Ele morra. Ele mora no Rio de Janeiro. Tem que estar aqui paulista. Fala nada. Ai, ai. Mas no geral, isso aqui é um vídeo, mas não é um vídeo, entendeu? É um vídeo porque eu quero gravar isso aqui. Porque é a minha primeira vez com essa runinha. E ao mesmo tempo não é um vídeo porque é só uma partida onde nós vamos jogar normalmente. Entendeu? Fidar normalmente, né? Uhum. Olha lá o furto. Olha o furto dos caras. Olha o furto. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Ô, eu tô aqui. Ué, bora pegar, bora pegar. Ué. Bora, bora, bora. Tô nível 2 aqui, fi. Ô, louco, eu vou invadir. Tô nem aí. Tchau, tchau. Qual foi, ô palhaço? Você acha que peito assim, Fion? Hum, exaucizão, leque. Hum, que delícia, cara. Só desce o pau. Desce o pau. Pode descer. Vou matar. Flashou. Pope embaixo, filha da puta aí. Ele tem que curar? Ele já usou curar? Usou agora. Já era danada. Ai, eu chamo de horrores aqui. Ah, aproveita aqui, ó, como, fi. Só vamos pimbachar a casa do ADC também. Já vamos foder todo mundo aqui. Vai ser você fudido, eu fudido e o ADC também. Boa. Todo mundo sem spell. Todo mundo cagado. Isso aí é arranqueado de platina. É assim que funciona. Sim. Ai, credo, gente. Que maquielinho ruim, hein? Meu Deus. Ah, velho. Olha esse min... Mano, que nojo. Mano, eu tenho certeza que vai vir um licinho aqui no top agora e vai me matar. Por quê? Porque o Minion dedou a minha posição. Não, ele tá aqui. Ah, graças a Deus, então. Você tem certeza disso? Ah, ok. Tenho, porque eu acabei de solar ele. Que é tempo. Beleza. O cara gostou. O que foi, meu Deus? O Saiu gostou flash. Tipo, eu tava quase mais na toa. E o cara gostou flash pra me matar. Sendo que eu tava muito longe do range dele. Caralho, que loucura, hein? É só voltar a jogar ranqueada que começam as pérolas. Sim. E a tuberculose de graça aqui. Ai, nossa. Bote sem nada. Beleza, beleza. Ai, não. Não aguento. O licinho tava de raid e de... E de blue. Calma, Fion. Olha o mapa, cara. Eu sou um Mastery, rapaz. Meu Deus. Ela... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Por que você precisa de inimigos se a sua pop vai salvar a Riven? Diz pra mim. Pra que você precisa de inimigos quando você tem uma pop dessas no time? Ah, meu parceiro. Na moral. Aí pra melhorar eu dou um misclick como? Bonito, maravilhoso. E aí a Riven sai vivaça de um gank que não tinha nem como sair. Muito bom. Aí o jogo é belo, cara. Aí o jogo é set belo. Me sinta pistola aqui. Ele tá aí de novo? Meu Deus do céu. Tá aqui de novo. Ele vai campar, certeza. Deixa ele aí. Já tô preparada aqui mentalmente. Mentalmente. Agora que eu percebi que é um Sion support. É. Legal. Bom que eu countero ele. Só que eu sou um lixo. Então de nada adianta. Rapaz, eu não sei que build que eu vou fazer, velho. Na moral. Na verdade eu sei sim. Caralho, se o jogo quiser comprar os itens também iria ajudar um pouquinho. Aí, gostei. O que você tá fazendo aí? Meu Deus do céu. Aí jogou bem, hein? Morrendo. Não, 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 não. Não, então. Porque assim. Lá o Lissinha aí. Tinha o Lissinha aqui, exatamente. É que eu pensei assim, além do que eu deveria. Ah, ele roubou minha django. Olha que filho da mãe. Ah, padrão, ele vai ficar aqui, né? Cara, esse jogo tá muito sinistro. É, tá estranho esse jogo aqui. Ele deve ter guardado minha django. É isso que sinistro significa. Ah, tá. Não, e eu ainda tô, pra melhorar, eu tô com runa que eu nem uso. Olha que maravilha. Agora que eu fui lembrar disso. Muito bom. Legal. Muito legal. Essas runas, se eu não me engano, são boas pra jogar contra tanque, mano. Aí você, da tab, não tem nenhum tanque lá. Vai ter só o Sion. É, então. No máximo do máximo. É, velho. No máximo do máximo, um Sionzão, um tancão. Eu sinto que ele não vai tancar tanto assim, justamente por ser super forte. Eu gostaria de gankar o mid, mas ela já tá no seis. Por causa daquele early game horroroso que a gente teve lá no bot. Eu demorei muito pra upar. E não consegui nenhuma entrada lá. Muito bom. Agora tem uma tristana com uma kill. Isso é louco. Aí vai ficar Disney isso aí. Eu vou até aproveitar e vou deixar uma pink aqui, mano. No buff. Do Bru. Ah, inclusive, obrigado por me lembrar. Tem uma pink aqui. Ah, então você joga de suporte, compra a pink e não lembra. Muito bom. Não, ô seu doente. Aqui na bush, pink deles. Tá bom. Ah, então você sabe que eles têm pink na bush e isso, esquece. Entendi. Ai, cala a boca, Thiago. Ué, que pink é esse aí pra defender torre? Nossa, a torre veio cair, tipo. É, pior que ela cai. É uma tristana do outro lado? Sim, ela vai cair, exatamente. Só que eu quero ficar quase sem mana, né? Não, mas é uma miss fortuna. É um Schumacher correndo aqui lá. Olha como vem. Bicho é ridículo. Protege aí, protege aí. Vamos chegar aí. Tru. Dá uma chegadinha aqui. Ah, sério que a torre pegou o bicho, velho? Nossa, e aí eu levo um dano de graça aqui, obviamente. A gente não pega eles, não? Na humildade? Claro que pega, pô. Tá na Disney. Ah, esse cara aqui mesmo, velho. Vai, vai. Bora, ué. Opa, já usou o que eu queria. Bora, 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 bora. Nice, 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 nice. Meu Deus. Você falou bora, eu achei que era pra ir pra cima. Não, bora, ué. Bora, bora sair, bora. Nossa, foi que já deu bom já, minha querida. Tá na Disney? Era você falar. Sai. Não, bora. Bora pra mim é vamo. Ah, vamo. Vamo embora. Nossa, eu achava que dava pra trocar, mano. Não, talvez até dava se eu usasse o meu flash. Sei lá. Hum, talvez. Mas não sei não, cara. Eu não sei não. É porque eles tinham aquele Sion lá, velho. Morto, que tava vivo. E ele dá muito dano naquela forma lá, cara. Sim, não é à toa que eu tive que deixar. É, ué. Ai, credo. Tô jogando muito mal. Mais do que o normal, né? Ah, eu também tô na merda. Ah, é verdade, velho. Eu tô estrando o flash da ranqueada. Eu esqueci de comentar sobre isso. Depois os caras vão perguntar Porra, mano, você tá jogando de flash por quê? Tô jogando porque deu vontade de jogar. É tipo isso. Não tem motivo especial, não. Só falei. Eu vou jogar de ritmo fatal e vou de flash. E adivinha onde eu tô. Hum. Ranqueada, ritmo fatal e flash. Tô aqui, hein. O Sion vai pegar vocês nessa wave. Sério? Olha aqui, olha aqui. Sim, você não tá vendo? Tá na Disney. Ah, bora pegar ele. Qual é? Meu amigo do céu. Ah, velho. Que desgraçado, cara. Encastou um flashzinho maroto ali, mano. Esse cara tem que morrer, velho. Até taquei smite aqui. Como se ajudasse, mas pelo menos deu visão. Ah, mano. Eu taquei flash, mano. Eu não confiei que você ia parar o cara, não, velho. Eu trollei, trollei. Mas beleza, deu bom. Flash eu joguei fora, mas no final deu bom. É tipo isso. Riven tá voltando pro top. Caralho. A Ary também tá no mid já. Vai chegar no mid, no caso. E ele sim, dificilmente vai tá aí também. Depois do Sion morrer, a Trissana deve ter ido pra base. Os dois já saíram de lá, então... Tá saf. Tá saf. Hum. Nossa, mas eu joguei meu flash muito fora. Eu pensei que você não ia conseguir parar ela a tempo. Aí eu me assustei. E aí, por eu não jogar de flash, eu não tenho aquela velocidade absurda para usar os bagulhos. Ai, a Trissana ficou. Ai, mano. Que ódio de ser assim. Por quê? Ah, eu vou ter que ficar aqui. Porque ele sinalizou. E eu achei que era pra ficar. Eu achei que ele ia cancelar o B. E provavelmente eu vou tomar a dive. Então vai embora, né? Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Foras. Eu vou tentar segurar o B. Não, mas não tem por que que eles te dão a dive. A Trissana tem do B, pô. Ela tá sem item, tá sem vida. Dá nada. Base Janna. Janna com um N. Aí é jogador do Platina. Meu amigo. Que sinaliza sem motivo. Muito bom. Hum. Não sejam assim. Virou a juíza aqui do League of Legends? Cara, eu fiquei muito pistola. Você não tá entendendo. Tipo, eu vou ficar cancelando meu B. Porque esse doente mental sinalizou ajuda. E normalmente quando eles sinalizam ajuda. É pra você parar o teu B e ficar na lenda. Mas é um dragão. Exatamente. E a Trissana talvez ajudou. Acho que ela não deu B, não. Deu sim. Ah, então comédia solo. É isso mesmo que você está dizendo pra mim? Olha, provavelmente sim. Porque a Trissana voltou full life. Ela não estava full life. Caralho, velho. Que Aralto é esse aqui que não vira, velho? Oxi. Isso aqui é um Aralto diferenciado, Tiffany. De quê? Porque ele não vira. Ele é, sei lá, mano. Homofóbics. Ah, o que que tem? Eu vou ver uma coisa contra. Isso eu não entendeu também. Deixa quieto. Esquece, minha querida. Ele é hétero. Ele é hétero. Não é homofóbico. Esquece, esquece. Opa, vai rolar caud dive aqui. Catarina. Beu a boar. Vamos, minha querida. Brilha, cabeçuda. Bate a cabeça no teclado, capeta. Morreu. Tá bom. Mano. Ah, ok. Sim, mas... Meu Deus do céu. Vou nem falar nada. Eu vou ter que jogar, acho que bot side, cara. É o jeito, velho. Na boa. É, nós fomos dievados por três. Mas, em compensação, matamos dois. Então... Então nem foi tão ruim, pô. Foi um dive, ok. Foi dois por um. Foi duas batatas que morreram ali? Três, contando comigo, né? E é o... Cadê os batatas se matando e culpando do jungle? Ah, acho que vai rolar no mid agora. Ih, rapaz. Fui quase. Ó, eu vou ficar aqui no bot já, hein? Você vai vir pela... Pela lane, pela lane. Eu tenho pink. Eles não tem ward, eu acho, né? Tem. Pera, 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 pera. Ele tá no top. O fora de você tirar essa ward assim é que agora você tem quase certeza que vai ter alguém aqui. Porque não faz sentido você entrar e wardar assim. Espera os caras darem engage, mano. É o jeito. E a gente vai virar nesse saion. O que você acha? Pode ser. Mesmo porque a... Porque a Tristana foge e joga pra longe. Exatamente. Eu até consigo parar. Esse saio não tem como fugir, mano. Mano, ele tá louco pra dar um engage. Tu tomou e vai levar. Não. Ai, era isso que eu esperava. É, exatamente, velho. E não tá rolando, cara. Cadê esses filhos da mãe engajando, velho? Caralho, olha essa runa, viado. Jesus Cristo. Olha, olha o Bakugan aqui, velho. Que porra é essa, mano? Rapaz, gostei, gostei. Gostei da runa, gostei da runa. Vou te falar que tá forte. Aí, rapaziada, que se isso aqui for pro YouTube, né? Porque tá estranho, não tem isso, não tem nada. Mas se isso aqui for pro YouTube, já recomendo usar ritmo fatal. Tá forte mesmo. Olha como ela morre. Mostrar a maestria aqui como. Toma, capeta. Aí, a mecânica tá em dia. Fala tudo. Para de fazer as coisas, Thiago, meu Deus. Doente. Você vai invocar alguma coisa aí. Eu quero só ver. Não vai invocar nada, não. Eu espero que não. Maximizei o quezinho, ó. Tamo bonito, tamo bonito. Subir pro top? É, obviamente, né? Descer pro top você não vai, minha querida. Fica um pouco complicado pensando dessa forma, mas beleza. Ah, mano, quer saber? Inverte essa porra aí, vai. Não, mas... Não, não sei, velho. Cara, fica no bot lá, na moral. Fica no bot, fica no bot, mano. Não inverte, não. A Poppy tá segurando o cara de boa. E se vocês inverterem, vocês vão perder a torre na hora, cara. Porque essa pop não vai dar conta, não. Fica, bot. Eu vou tentar dar mais uma gancadinha, show. Vem, dou TP. Ai, Deus. Calma aí. O foda, tipo, não é a questão de dar TP, cara. A questão é que ela morre. Assim como a Catarina morreu agora. Não, pode esquecer de mear. Meu Deus do céu. Aí o cara já morreu. É, exatamente. Exatamente. Eles vão levar duas torres aqui no mid, cara. Precisaria um pouco de ajuda, né? Mas, ok. Vou subir, vou subir. Não, tinha que vir todo mundo. Ah, não. Eles foram embora. Cancelaram a Cal. O fora é que eles estão tudo na minha jungle agora. Exatamente. Será que a gente leva isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Minha querida Poppy. Meu Deus do céu, cara. Por que isso, meu anjinho? Por que, cara? Tem quatro caras, meu amigo. Quatro. E ele vai contra os quatro. Isso é inacreditável. Sai desse bote. Ah, mas isso aí é... É zoado. Na moral. Não, pô. A gente tem que tentar levar esse nib. Não, eu tô falando do que essa Poppy fez, mano. É zoado, cara. Ela foi em cima de quatro. Ela tinha visão dos quatro. Ela foi mesmo assim, cara. Dragão tá nascendo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Coé, coé. Coé dos caras, velho. Nossa, que lojo. Pra que essa Pink? Aqui o Smite é God, hein? Tô de Smite. Puxa isso aí, mano. Ai, eu coloquei duas Pink. Ah, ele sim tá dez, mano. Ele rouba. Ele rouba. Tira ele, mano. Deixa aí. Deixa, deixa, deixa. Fecha. Opa. Boa, moleque. Cê é louco. Aí tá nice, hein? Caralho, a Poppy jogou muito, velho. Ela conseguiu cancelar o W dele na Ward, mano. E ainda jogou ele pra dentro, tipo, da fonte ali, mano. Que isso. Não estou acostumado com tamanha sabedoria. Inteligência provinda de um só jogador. Oh, você me respeita com o meu Furia quando tava preparado lá, tá? Ah, a gente matava isso aqui, eu acho, hein? O que você tá fazendo, Thiago? Eu não sei, mano. Eu não sei, eu não sei. Oh caramba, Thiago. Não, mas a gente matava, pô, sério. A gente matava isso, velho. A gente tem uma Catarina, bicho. Nossa, meu pai. Não, mas a carro errada foi minha. Tipo, a carro foi errada porque eu não dei carro. Não teve carro. Mas o meu pensamento foi bom, cara. Não entendi foi nada. Nem eu entendi, mano. Não, nem por isso, cara. É porque eu podia cancelar o hit da torre com o quê, mano? Mas ninguém veio comigo. E eu também não dei carro, entendeu? Isso que fudeu. Tipo, foi um fator de tudo que fudeu a porra da carro ali. Que não era nem carro porque ninguém deu carro. Esse é o problema. Mas beleza, não importa não, cara. A gente ganhou a lutinha ali, a gente pegou o dragão, matamos o Lee Sin. Eu tô com oito participações no jogo de treze kills. E as únicas kills que eu não tenho participação foram lutas onde os caras assolaram. Então eu estou feliz. Muito bem. Muito bem. Eu estou com participações de treze kills. Pustei. E se saiam aqui tirando a pink, velho, assim? Ah, eu tive que dar o Gibril ali. Ah, cara. Se a Miss descia aqui, velho. Nossa, mas eu machuco muito isso aqui, velho. Nossa, mas aí estão fumando bosta os caras. Que isso. What the fuck, mano? Os caras vão fidar um Mastery com ritmo fatal na ranqueada, bicho. Eu não tô acreditando nisso. Na moral. Eu posso nem jogar com a runa, mas eu falo pro seu, Tiffany. Esse bicho aqui com ritmo fatal, fidado, meu amigo, é muito retardado. É mais do que o normal. Não, mas eu ainda não tô fidado. Eu tô forte. Vamos dizer assim. Ah, tem a porra de uma Riven. Mofobics. Tá bom. Miss Fortune tá machucando, cara. Caralho, a Miss Fortune tá 4-1-5, velho. Que que é isso? Forte pra caramba. Eu nem tinha visto, velho. Eu dei uma atitada com ele, mas ele não tá jogando. E é. Bem por isso aí mesmo. Quem que tá lá no bote? Ninguém, só Riven. Beleza. Eu vou fazer Ginzo, bicho. Meu amigo. Tanque pra quê? Não sei. O bagulho é fazer dano e ataque speed. Você precisa de o quê? De ajuda? É, pra guardar. Andai já. Eu acho que... Você não vai conseguir tirar, eu acho. Nossa, deu por muito pouco. Credo. Não tem isso aqui à toa, ok? Beleza, beleza, beleza. Cara, a call é padrão, né, mano? O bagulho é matar aquela porra daquela tristana. Não saiam lá, velho. Tirando tudo. Eu quero. Nossa senhora, aí vai rolar uma luta ferrada, mano. Na moral, aguenta aí. Aguenta aí que nem eu e nem o ADC tamo, velho. Ah, cara, sério? Meu Cristo. Mandou-lhe sim pra África do Sul. Ah, eu tô aqui, mano. E aí, rapaziada, vai virar ou não vai? Acho que o fight é nosso, hein? Tô falando pra vocês, mano. Nossa, esse tornado acertava. Opa! Gastou desengage. Bora. Nossa, eu tô dando uma lagadinha no FPS aqui, cara. Tô com 70 FPS, mano. É, mas o FPS tá caindo pra caramba. Mas pra mim é normal, então... É, pra mim não. Nossa, mano. É, mano. É, seu otário. Moleque, eu tenho a impressão, a leve impressão que eu passei de 2.50 de ataque speed nessa luta, velho. Caraca, mano. Eu encostei no cara e dei tipo 4 hits seguidos, velho. O que foi aquilo, mano? Muito louco. Muito louco. Nossa, mano. Que merda é esse? Olha o teu ataque básico. É, ué. Sua velocidade está aqui é muito insana. É, olha lá. Eu tenho 1.95 naturalmente. Aí eu estaco com a ultimate e vai pra 2.35, eu acho. Aí eu estaco a runa e deve ir pra uns 2.60 ou 2.55. Eu acho. Não sei. Eu tenho quase certeza que eu passei, cara, de 2.50. É muita attack speed, velho. Eu dei uma estacionada nas ranqueadas e... Sei lá. Isso me fez um bem ao mesmo tempo. Você sabe se eu reiniciei o meu PC antes da gente jogar? Reiniciei, né? Cara... Beleza. Eu estou assistindo uma live stream neste exato momento. Eu acho que eu descobri o que você está dropando no meu FPS. Ai, seu moleque. Eu acho que eu descobri. Não sei. Vamos ver. Ou não. Porque isso aí pegaria os gigas na internet. Não sei. Enfim. Mas dá pra jogar. Tranquilo. É uma lagadinha mínima. Ô, tem dragão infernal, hein, velho? Tem. A gente tem que cuidar, mano. Porque eles podem tentar fazer um barão. Mesmo que eu acho que se a gente pegar esse dragão e eles pegarem o barão, a gente ainda tem vantagem. Na moral. Sinceramente, eu acho. Então, ainda aí. Puxa ele já, mano. Puxa. Calma aí. Vou mandar a calzinha. Porque não mandar a calzinha é um pouco troll. Os caras não puxam, mano. Ah, cara. Sério? Coença, cara. Ah, cara. Eu queria encostar, mano. Eu quero encostar no cara, velho. Na moral. Só encostar nessa área. Eu acho que já dá. A gente pode levar a torre, hein? Não leva, não? Ou você leva, fi? Ai, meu Deus do céu. Fui acertado por mão da Sony, cara. Ah, leva nada, mano. Eles têm Tristana aqui lá. É Full Clear Rave. Credo. Ué. E essa Catarina Disneyland aí? Meu Deus. Caralho. Estou fumando bosta aqui, minha querida. Nossa Senhora. Ok, gastaram tudo. Nossa, aí morreu. É. Sim, aí a Pop vai fazer a luta do outro lado. E aí eu querendo participar aqui, fico como? Diz pra mim. Mano, olha. Olha, morreu. Eu matei os dois. Boa. Já lá. Vem então, palhaço. Vem então, palhaço. Vem então, palhaço. Vem. Putz. Essa runa é retardada, velho. Eu falo, cara. Ok. E eu vi meu ataque... Olha o cara, velho. Eu vi meu ataque speed. Eu tava com 2.60. Mas eu tava sem ult. Nossa, mano. Imagina. Eu tenho 1.99 de ataque speed base. Sem ultar, eu cheguei a 2.60. Que já é... Já ultrapassa o limite, mano. Credo. Aí eu acho que eu tô forte. Eu vou te dar shield aí e você vê com a pica. Não, isso que eu ainda vou fazer uma guinzo, cara. Você não tá entendendo. Eu vou pegar tipo 3.0 de ataque speed, eu acho. Nossa senhora. Agora tamo bem. Agora eu vou fazer um anjo. Humilde. Foda que eu... Rapaz, eu não sei. Hum... Eu vou... Nossa, eu vou guardar o dinheiro, cara. Eu não vou gastar com aquele... Com aquele bagulhinho que... Que é tipo as zonas. Eu esqueci. Cronômetro quebrado. Não. É cronômetro, eu acho, só, né? É. Eu não vou comprar aquilo lá, não. Tem que comprar o seu anjo. Ele vira o quebrado. Aham. E aí você pode jogar fora. Ou evoluir. Uhum. Olha, estão tudo topside. Nossa. Eu fui lembrar que só tem barão agora. Beleza. Eles vão fazer, eu acho. É isso. Eu acho que sim. Já devem ter feito. Não? Nossa, fizeram mole. Bora lá, bora lá. Se eu entrar na luta de jeito, cara. Eu estrampolo os caras. Mas é bom esperar a Catarina também. Vamos com calma. Nossa, eu tô 12 e 1, velho. Agora que eu fui ver. Opa, se eu tava 12 e 1, quer dizer que eu passei pelo 7 e 1 também. Então, respeita a minha história. Hum, morri na hora. É, cara. Se eu tivesse feito o cronômetro, eu vou falar pra você. Ajuda essa porra. Nossa, que nojo, cara. É sempre assim, velho. Quando eu penso em fazer o cronômetro, eu falo, não, não vou fazer. Eu não vou precisar dessa merda. Aí, quando eu não compro ele, eu tinha, tipo, a oportunidade de ouro de utilizar, cara. Nossa, que desgraça, velho. E agora, só de nojo também, eu não vou comprar ele também. Eu vou morrer duas vezes, eu acho. Mas eu não vou comprar ele. É tipo isso. O pior é quando tu compra e... E você não usa ou não precisa. É o pior. Pelo menos eu vou ter mais dano agora com a GPC. Já é alguma coisa. Eu gostaria muito de saber por que que meu... Eu acho que você calma uma merda. Meu PCzinho está lagando. Uma merda, meu amigo. Eu não chego a tempo, hein. Cês sabem, vocês vão ter que finalizar isso aí, cara. Meu Deus, eles estão chegando. É, não vai dar nada. Ok. Tá, beleza. Ele reiniciou, ele reiniciou. Sai e vai chegar por aqui. Ok? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô longe pra caralho. Tô chegando. Ah, mano. Eu tive que voltar pra defender a base, mano. Aguenta aí. Ok. Tô indo, tô indo, tô indo. Mata-se, cegueta, mano. Que jogo, mano. Que jogo, velho. What the fuck, cara. Pois é. Nossa, tá muito estranho esse game. Mas eu acho que a gente leva isso aqui pra casa, mano. Nossa, eu participei de quase todas as kills, cara, do jogo. Que isso, velho. Que loucura. Ah, e o Sr. He-E está em dia com o Master E. O Master E tá afiado. E ainda mais de Flash, cara. Eu não tenho isso aqui, cara. Quer dizer, eu tenho isso aqui. Ah, eles estão aqui. Ah, eu não tenho o que fazer, né? Temos uma Pop dando B. Dando B, indo para o Bot Side. E aí, minha querida, tudo bem? Caralho, o cara tá puto, hein? E aí? Isso aqui já era, hein? Você tá ligado, né? Que bosta. Vamos fazer esse barão logo, credo. Aqui vai ser a caldo rei dessa vez. Eu tô muito forte, cara. What the fuck? Bora, bora. Tira essa porra dali, mano. Credo, afinal, hoje. Ó, tem uma área ali. Passou mal. Caralho, moleque. Eu consegui dar um Flash e um Q no Charme da Ari. Depois dessa, esse cara vai chorar pra mamãe. True da true. Ah, legal. Aí não tem mim. Falar nada. Quem viu, viu, mano. É só isso que eu digo. Quem viu, viu. Ok, anjo, guardiola, na beça. E agora eu vou fazer o item lendário. Esse aqui é clássico, mano. Na moral. Fazer o gume, né? Não, pera. Que rei, o que? Já tenho rei, já. Esse aqui é o rei indestruído. O nome dessa espada tá errado. A não ser se a gente perder o jogo e eu fidar muito ainda. Porque pode ser que aconteça, mas... Muito improvavelmente. Se é que isso existe, improvavelmente. Olha só, 2.47 de ataque speed sem untar e sem estacar minha runa. Que delícia. Cara, isso aqui tá... Tá estranho, velho. Tá estranho. Tá todo mundo servido. Hum... Vamos lá. Compra mais dano. Tô com 400 de AD, velho. E, tipo, provavelmente 3.0 de ataque speed. Ou até mais. Mano, tipo, esse Sion... Tá tentando fazer armor. Mas, sei lá. Ele não quer me parar, não. Ele quer parar outra pessoa. O bom dessa... Dessa... Meu Deus do céu. Ele tá aqui na frente. Ele passou agora aqui. Vamos, cara. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Confia. Gostaria eu de saber por que a nossa Catarina está indo embora. Né? Está lá no bot. Mas, ok. Acho melhor a gente ir, sabe? Bora, então. Bora. Uh! Ué? O que é que foi isso, cara? Credo. A gente tem que esperar, mano. A Catarina não tá aqui, velho. Espera ela. Olha. Meu Deus do céu. O outro vai. O que tá acontecendo? Ah, não cheio. Ah, tá. Você não fez isso, né, Lissin? Vai que eu tô tancando. Hum. Falou nada. Olha essa runa, cara. Moleque, isso aqui tá muito doente, velho. What the fuck, cara? Não tem penta. Não, não tem penta, não. Já morreu geral. Bora dar GG. Que penta o quê, mano? Tem que ligar pra KDA e... E killing spree, não. Manqueada é só vitória e já era. E, obviamente, não tankar a torre igual retardado. Nice, mano. Deu bom. O que eu fico na você? Não. Eu que tanquei aqui quatro hits da torre sem precisar. Agora mesmo. Eu que tanquei um bom hit. Não, cara. Não. Eu tô falando do que eu falei. Não tankar hit à toa. Ah. Não, você tankou pra caralho. Você ajudou pra porra também. Todo mundo ajudou. Você é louco. Obrigada. Obrigada. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Eu vou honrar a Tiffany's. Ok. E o meu jogo continua... Já não é nem louco de honrar a outra pessoa. Meu jogo continua fantasma, cara. Eu não tenho ícone. Eu não tenho nada. Não posso nem saber a... Ah, não. Eu posso saber sim. Eu tirei um S-. Que incrível. Eu participei de 29 kills de um total de 38. Caraca, mano. 17 mil de ouro. Legal. Se eu tivesse o quê? Você tirou esse menos. É, eu tirei esse menos. Nossa senhora, eu ainda passei a mis no dano, cara. Caramba. Nem acredito. Caramba, cara. De lavinho. Que cara de lavinho o quê? Ok, mas enfim, pessoal. Nosso videozinho vai ficando por aqui. Isso aqui foi um vídeo muito estranho, né? Como eu falei, não teve intro. Não, como eu falei. Como vocês perceberam, né? Como eu não falei, não teve introdução hoje. Mas foi uma partida diferenciada, tá, pessoal? Foi só um joguinho aqui padrãozera. Vai ter finalização, né? Porque eu quero. Agora eu estou ciente que isso aqui é um vídeo. Mas enfim, eu só quis trazer uma gameplayzinha ranqueada mesmo. O pessoal tava me enchendo o saco já pra trazer. Aproveitei. Joguei aqui com uma runa que o pessoal tava me pedindo. Que era o ritmo fatal. Não sei se eu cheguei a passar de 3.0 de ataque speed. Mas creio eu que sim. Não tenho certeza. Mas enfim, qualquer coisa eu coloco no título. Aí todo mundo já vai sabendo. Vai ser mistério. E ainda deu pra pegar um quadrinha, né? Deu pra fazer um showzinho legal. Deu pra também utilizar flash de Mastery. Que é algo, digamos que inovador. Algo que eu não utilizava. Como eu falei já nos comentários aí de alguns vídeos. Eu tava tentando treinar, né? Eu tava trein... Tentei, porra. Meu Deus do céu, buguei. Eu tava tentando treinar, não. Eu estava treinando pra usar flash com ele. E, cara, resultado tá aí, né? Tipo, dá pra fazer playzinha da hora, tal. Consegui um KDA muito bom. Mas óbvio, isso não vai ser sempre. E eu acho que é isso, mano. Obrigado aí, dona Tiffany, por participar. Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Ah, obrigada por assistir. E é isso aí, meus manos. Então, forte abraço aí a todo mundo que assistiu o videozinho. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo ranqueado. Atualmente, eu tô aqui no Platina 1 com 18 pontos. Inclusive, se a gente perdia esse jogo aqui, eu ia cair pro Platina 2. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo apoio de todos os dias. Se você curtiu o videozinho, deixa aquele like aí pra fortalecer. E é nóis, manos. Forte abraço a todo mundo. Fiquem bem. Boa semana. E fui! Fui!